Dogma Artigos Religiosos na Rede Santa Rita de Comunicação apresenta O Santo do Dia Vamos juntos recordar ou conhecer a história de vida e devoção dos santos e santas da nossa Igreja Católica. Este conteúdo é um oferecimento de Dogma Artigos Religiosos, onde você encontrará diversos produtos para devoção e fé católica. São Simão Simão tinha o cognome de Cananeu, palavra hebraica que significa zeloso. Nicéforo Calisto diz que Simão pregou na África e na Grã-Bretanha. São Fortunato, bispo de Poitiers no fim do século VI, indica estar em Simão e Judas enterrados na Pérsia. Isso vem das histórias apócrifas dos apóstolos. Segundo elas, foram martirizados em Suanir, na Pérsia, a mando de sacerdotes pagãos que instigaram as autoridades locais e o povo, tendo sido ambos decapitados. É o que rege o martirológio geronimita. Outros dizem que Simão foi sepultado perto do Mar Negro, na Calcásia. Foi elevada em sua honra uma igreja entre o VI e o VIII séculos. Beda, pelo ano de 735, colocou os dois santos no martirológio a 28 de outubro. Assim ainda hoje os celebramos. Na antiga Basílica de São Pedro do Vaticano, havia uma capela dos dois santos, Simão e Judas. E nela se conservava o Santíssimo Sacramento. São Judas Tadeu. Judas, um dos doze, era chamado também Tadeu ou Lebeu, que São Jerônimo interpreta como o homem de senso prudente. Judas Tadeu foi quem, na última ceia, perguntou ao Senhor. Senhor, Senhor, como é possível que tenhas de te manifestar a nós e não ao mundo? Jô 14,22 Temos uma epístola de Judas, irmão de Tiago, que foi classificada como uma das epístolas católicas. Parece ter em vista convertidos, e combate seitas corrompidas na doutrina e nos costumes. Começa com estas palavras. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados e amados por Deus Pai. E conservados para Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam concedidos abundantemente. Orígenes achava esta epístola, cheia de força e de graça do céu. Segundo São Jerônimo, Judas terá pregado em Oshuene, região de Edessa, sendo o rei Abigar. Terá evangelizado a Mesopotâmia, segundo Nicéforo Calixto. São Paulino de Nola tinha-o como apóstolo da Líbia. Conta-se que Nosso Senhor, em revelações particulares, teria declarado que atenderá os pedidos daqueles que, nas suas maiores aflições, recorrerem a São Judas Tadeu. Santa Brígida refere que Jesus lhe disse que recorresse a este apóstolo, pois ele lhe valeria nas suas necessidades. Tantos e tão extraordinários são os favores que São Judas Tadeu concede aos seus devotos, que se tornou conhecido em todo o mundo com o título de patrono dos aflitos e padroeiro das causas desesperadas. São Judas é representado segurando um machado, uma clava, uma espada ou uma alabarda, por sua morte ter ocorrido por uma dessas armas. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós!